Pra mim a galera dos paredões JP Paixão, simplesmente inconfundível Caminhão do gordinho Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de ouro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Paredão vigarista Paredão patrulina Meu parceiro Luan Estoura nós aí Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de ouro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir J.P. Paixão Simplesmente inconfundível Paredão Lisboa Paredão vigarista Paredão pantomia Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tudo que sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos E sorrimos E também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção E a lua E em direção E a lua Torre M.P. Paixão Torre M.V.S. Pega as tuas coisas E vem morar E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que sonhei De tudo que sonhei De tudo que sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Tu tens tudo Tudo que sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Às vezes tropeçamos Como antes Nossas mãos Nossas mãos Do mesmo volante Em direção À lua E em direção À lua Jússi Gravações J.P. Paixão Simplesmente Simplesmente Inconfundível Lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar A lua Com certeza Está de prova Das noites Em claras Que eu vivi sem você O vento Traz seu cheiro Toda hora Assim Fica difícil Te esquecer A lua Com certeza Está de prova Das noites Lua Lua Oh lua Oh lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Da noite de claros que vive sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Da noite de claros que vive sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar o quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Ah, 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 ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau